Bom dia, traders! Meu nome é Norton e eu falo da Wall Street Invest. Vamos hoje para a nossa morning call do dia 25 de agosto de 2020. Hoje nos mercados internacionais, quase todos operam em terrenos positivos. O único que não opera em terrenos positivos é o índice Hansen, que é o índice de Hong Kong. Bom, todos operam em terrenos positivos. Vamos começar pelo petróleo. O petróleo em esse momento sobe 0,33% e é negociado a R$ 42,76. O índice SP500, que é o índice das 500 principais empresas dos Estados Unidos, que funciona quase 24 horas por dia, sobe 0,41% e o índice Dow Jones sobe 0,66%. A alta desses dois índices deve principalmente à retomada de conversas comerciais entre Estados Unidos e China, que aconteceu durante a madrugada aqui no Brasil. A China durante a madrugada subiu 0,60%, o índice FTC, que é o Índice Reino Unido, subiu 0,26% e o índice da Alemanha sobe 0,70%, pois essa notícia que fez com que o índice da Alemanha subisse com força foi devido principalmente ao PIB que foi divulgado, que foi muito melhor do que o esperado. A projeção era para que caisse 10,1%, mas o atual foi de 9,7% de queda. Então foi muito melhor do que o esperado. Bom, as notícias mais importantes aqui no Brasil seriam que hoje seria divulgado um mega pacote de estímulos chamado de Big Bang Day, de mega pacote de estímulos pelo ministro Paulo Guedes, mas foi adiado para 15 dias ou semana que vem. Bom, isso fica para próximas negociações. Bons negócios a todos e até amanhã!